Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição da TV Saúde Quanto. Vamos então para a pergunta de hoje da TV Saúde Quanto. É o seguinte, a pergunta de hoje é da Lady Alves. Ela diz o seguinte, professor, porque mesmo sabendo que é a minha mente que está criando o meu presente, por que continuar ansiosa e com medo? Gratidão e avante. Então, Lady, é o seguinte, uma coisa é a gente ter a compreensão racional dos processos, está certo? Porque se simplesmente ter o conhecimento racional fosse o mais importante, nós já temos conhecimentos para mudar a humanidade inteira. Nós temos conhecimentos de como você usar a sua mente de maneira consciente, como você cuidar do seu corpo de maneira consciente, quais são os alimentos que adoecem, quais são os alimentos que curam. Então, se você entrar no Google, tem tudo isso aí. Mas a questão é que você não tem como mudar, você não tem como mudar a sua percepção da realidade se você está com a sua mente sempre no mesmo estado. Ou seja, se você quiser ir para um novo estado, você tem que mudar a sua vibração interna. Ou seja, você tem que mudar o seu estado interior. E como é que o nosso estado interior muda? O nosso estado interior muda a partir dos alimentos que a gente está comendo, a partir da qualidade dos nossos pensamentos, a partir da qualidade das nossas emoções. Aí você pode me dizer, sim, mas eu vivo num ambiente que é um inferno e que isso não possibilita que eu mude. Então você tem que mudar interiormente. Uma das práticas mais poderosas para a gente mudar esse ambiente interno chama-se meditação. Você pode fazer uma meditação visualizada, como eu tenho no meu curso de um salto quântico na mente. Você pode também fazer uma meditação silenciosa. Existem inúmeros, são mais de 100 técnicas de meditação. No entanto, a meditação é um treinamento da mente para que você traga a sua mente para um estado vibracional onde as ondas cerebrais ficam mais lentas para que você possa se desconectar do ruído interno. Porque o processo de mudança requer que você mude essa vibração. E outra, você precisa também mudar o que você está fazendo no dia a dia. Você precisa mudar o ambiente que você está vivendo. E aí, como é que você muda esse ambiente no seu dia a dia? Você precisa criar novos hábitos, você precisa pensar, você precisa dar comandos conscientes para que o seu pensamento esteja acima dos sentimentos viciados. Porque de tanto se acostumar a pensar e sentir de uma certa maneira, você estruturou crenças. E essas crenças vão estar sendo, digamos assim, nutridas através do nosso subconsciente. É a própria química do nosso corpo viciado que vai gerenciar o que você vai manifestar na sua vida. Então, a dificuldade das pessoas saírem da prisão é porque elas estão repetindo, estão ali no sentimento viciado. Então, você precisa acordar com essa determinação, você precisa fazer uma atividade física, você precisa suar, você precisa meditar, você precisa se alimentar melhor. Você precisa dar comandos conscientes para que o seu corpo se habitue a uma nova vibração. Não é só pensar, é agir sobretudo. É agir para que você possa, a partir de novas atitudes, crie novas memórias, crie vícios do bem para o seu corpo para que você possa criar um ambiente interno mais favorável. Ou seja, tem que botar a mão na massa. Você não pode estar esperando novos resultados se você faz todo dia as mesmas coisas, se você repete todo dia os mesmos pensamentos, as mesmas programações. Então, exercite fazer algo novo, qualifique o seu dia em todos os níveis, que certamente os resultados virão. No entanto, isso requer foco, requer foco e determinação, porque o velho eu vai estar lá querendo cobrar a sua conta, você precisa estar consciente disso o tempo todo. Se gostou, deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua curtida e compartilhe esse vídeo. E na próxima segunda, deixe aí a sua pergunta, quem sabe eu estarei respondendo a ela na próxima TV Saúde Conta. Até lá, um grande abraço! Saúde Conta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho